2022 já começou e eu sei que muitos de vocês aí do outro lado prometeram que vão cuidar melhor do dinheiro, que vão começar a investir. Então tá bom, eu vou ajudar vocês. Nesse vídeo eu vou passar 7 patos pra vocês começarem a se organizar financeiramente e investirem em 2022. Oi, gente! Eu sou a Bia, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando pro YouTube esse ano, estou muito animada, espero que o primeiro de muitos. Então pra isso, por favor, deixa o like, se inscreve aqui no canal da Tiva, deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui esse ano. Nós por aqui desse lado estamos muito animados, então a gente conta com vocês, tá bom? Seguinte, gente, contei pra vocês que eu separei aqui 7 passos pra passar, pra vocês começarem a se organizar e investirem esse ano. Eu sei que essa é uma meta muito comum, acho que metade do Brasil botou que esse ano vai fazer isso. E eu acho que pra começar, antes de dar o primeiro passo, vocês têm que pensar em disciplina, porque senão, como qualquer outra meta, né? Emagrecer, enfim, ganhar mais, qualquer outra meta precisa disso. Então acho que esse é um ponto importante de ser tratado aqui. Mas indo ao que interessa, vamos ao primeiro passo. Primeiro passo, rever todo o seu ano de 2021. Você aí tem 12 meses pra pegar como histórico e ver com o que você gastou mais dinheiro, qual foi a categoria de gasto que mais levou o seu dinheiro embora, vê aí o quanto você conseguiu poupar ou não, se você fez dívida ou não. Então é realmente sentar, pegar um domingo aí que você não tem nada pra fazer, tá chovendo nesse começo de ano, aproveita pra sentar e ver como é que foi o seu 2021. Então, por exemplo, vamos imaginar que você reúne todos os seus gastos no cartão de crédito ou até de débito, né? Sendo assim, fica muito fácil você ter esse seu histórico, é só consultar o seu extrato. E aí, com isso, eu acho legal que você categorize os seus gastos. Bote aí todos numa caixinha. Então, por exemplo, saúde, alimentação, transporte, contas da casa. Assim, você vai tendo noção do tamanho dos seus gastos por categoria. Nessa hora, nesse primeiro passo, também é legal que você reveja a sua receita, ver quanto você ganhou no último ano e também comparar isso às suas despesas pra ver se as suas despesas estão coerentes à sua receita, à sua realidade de vida, ao quanto você ganha. Porque se tiver muito próximo esses números, provavelmente você tá gastando mais do que você pode. E aí você tem duas opções. Ou buscar ganhar mais, que é sempre uma coisa válida. E a segunda opção, gastar menos. E é sobre isso que nós vamos falar nesse segundo passo, que é cortar ou diminuir gastos e despesas. Independente da pessoa, eu acho que todo mundo consegue economizar cada vez mais revendo o que tá fazendo hoje, como tá gastando o dinheiro hoje. Então, pega essas categorias de gastos que você estipulou lá no primeiro passo e vê qual delas tá sem noção, fora da curva, gastando muito. Por exemplo, você pode estar aí percebendo que você tá gastando muito com transporte porque tá usando muito Uber. Por que, então, não rever isso? Às vezes pensar em comprar uma bicicleta ou, então, andar mais de transporte público. Pensar o que você pode fazer pra tá cortando ou, então, diminuindo os seus gastos. E aí, no terceiro passo, a gente vai definir uma porcentagem da sua receita pra destinar pros investimentos. Como no segundo passo você cortou ou, então, diminuiu os seus gastos, você vai estar fazendo sobrar mais dinheiro. E esse dinheiro, ele não vai estar ali sobrando à toa. Você vai investir ele. Então, tendo noção do quanto você ganha, tendo noção do quanto você gasta, você vai ter noção de quanto você pode destinar mensalmente pros seus investimentos. Essa porcentagem é sagrada. É aquele dinheiro que você vai receber e já investir logo em seguida pra você não ter chance de gastar ele com besteira. Então, a dica é... Eu adoro dar essa dica porque funciona muito pra mim e eu acho que não tem como dar errado. É receber, investir e depois, logo em seguida, pagar as suas contas, usar o dinheiro como você bem entender. Se você deixa pra investir no final do mês, depois de ter passado vários dias, você ter pago conta, ter gasto com besteira, provavelmente vão ter duas opções. Ou você não vai investir porque não vai ter sobrado nada, ou você vai investir menos do que você estipulou. Então, assim que o seu salário cair na conta, assim que você receber, já pensa em estar pegando essa porcentagem que você estipulou e mandando esse dinheiro pra corretora pra você investir. E aí, o quarto passo é o seguinte. Se você tá começando a investir agora, todo mundo que tá iniciando nesse mundo precisa começar pela reserva de emergência. Reserva de emergência é aquele dinheiro que vai estar à sua disposição, seguro, pra você lidar com emergências. Olha só que surpresa! É como o nome já diz mesmo. Você precisa ter um dinheiro líquido ali na sua conta da corretora pra você conseguir resgatar, caso surja um imprevisto e você precisa lidar com ele com algum dinheiro, né? Então, por exemplo, você foi demitido ou então precisa fazer uma obra de emergência em casa, ficou doente e precisa gastar um dinheirão com remédio, é pra isso que a reserva serve. Então, esse precisa ser o seu primeiro passo no mundo dos investimentos. Porque imagina só se você começa a investir de forma mais arrojada, botando o seu dinheiro em ações, por exemplo, e o mercado que oscila pra caramba for lá e comer uma partezinha do seu patrimônio e, nesse momento, você precisar dele pra pagar alguma emergência, né? Não vai rolar. Então, o primeiro passo pra você que tá começando a investir é montar a sua reserva. Agora, no quinto passo, a gente vai definir objetivos. É isso que vai fazer com que você invista cada vez melhor, cada vez de forma mais assertiva pra você, de fato, tá conseguindo alcançar tudo o que você deseja. Todo mundo tem sonho, todo mundo quer alcançar alguma coisa na vida, todo mundo almeja alguma coisa na vida. Então, é nesse momento que a gente vai pensar nisso. E aí, na hora de definir esses objetivos, você vai sonhar grande, não tem problema. Então, se você quer comprar uma casa no que vem, bota isso no papel. Quer comprar um carro? Quer viajar com a sua família? Enfim, esse é o momento de você pirar. Só que, na hora que você for pirar, você vai pensar em duas coisas. Primeiro, quanto de dinheiro você vai precisar pra tá conseguindo alcançar esse objetivo. E, segundo, em quanto tempo você quer alcançar ele. Porque são esses dois pontos que vão filtrar os melhores investimentos pra você. Então, senta aí, pensa com calma o que você quer alcançar na sua vida, em quanto tempo você quer alcançar, e faça uma pesquisa pra você entender quanto de dinheiro você vai precisar. Agora, no sexto passo, você vai descobrir o seu perfil de investidor. Todos nós temos um perfil, cada um tem o seu. E é alinhando os objetivos que você listou no passo anterior com o seu perfil, que você vai investir da melhor forma. Pra descobrir o seu perfil de investidor, é muito fácil. É só você abrir conta aqui na corretora. Aqui na tela vai aparecer um QR Code, que é só você mirar o seu celular pra você, baixar o nosso app e abrir a sua conta. Aqui na descrição também tem links que você consegue fazer isso. Mas, enfim, abrindo conta, você vai passar por um teste. Muito facinho, você vai responder umas perguntas pra gente conhecer melhor e, a partir disso, te dizer qual é o seu perfil. Você pode ter um perfil conservador, moderado ou agressivo. Respondendo o teste, você vai descobrir. E aí, depois disso, partimos pro último passo, que é montar a sua carteira de investimentos. Como eu falei, cada carteira vai ser personalizada de acordo com os seus objetivos e o seu perfil também. A sua carteira nunca vai ser igual a minha, que nunca vai ser igual do Eduardo, que nunca vai ser igual do seu amigo, da sua esposa, da sua mulher, enfim. Cada pessoa precisa ter a sua própria carteira de investimentos. Não dá pra copiar do coleguinha do lado, porque senão você não vai estar conseguindo alcançar os seus objetivos. Então é muito importante que, na hora que você for montar a sua carteira de investimentos, você conte com a ajuda de um especialista e também esteja sempre de olho no mercado, buscando entender mais sobre o assunto, porque assim você vai ser capaz de investir cada vez melhor. Pra isso, não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque aqui a gente gera muito conteúdo pra gerar esse conhecimento pra você. Ah, e deixa o like também, porque eu já contei pra vocês que é isso que ajuda a gente a entender se vocês estão gostando ou não do conteúdo. Nós temos muitas ideias pra esse ano e é deixando o like que você ajuda o nosso canal a crescer. Agora, eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero saber, você gostou desse vídeo? Se sim, monta um grupo no WhatsApp, bota todos os seus amigos, joga esse vídeo lá e juntos vocês vão se apoiando, cada um mostrando o resultado que está tendo, investindo e economizando pro outro. Isso incentiva muito, isso é muito legal. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente volta pra te responder. Um beijo e até a próxima. Tchau. Feliz ano novo!